O Governo do Estado de São Paulo publica decreto amanhã, terça-feira, 5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no Estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. Repito, o Governo do Estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. Lembrando que nós já tornamos obrigatório na semana passada e valendo a partir de hoje, dia 4, seguindo o modelo adotado pelo prefeito Bruno Covas, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privados. Agora, estendemos isso a toda a população com o objetivo de proteger, proteger os brasileiros de São Paulo para que, estando protegidos, tenham menos possibilidade de estarem infectados e, obviamente, de irem a óbito. Portanto, é uma obrigatoriedade, mas eu tenho certeza de que você, cidadã, você, cidadão, que está nos acompanhando neste momento, terá responsabilidade de, ao usar a sua máscara e recomendar que outros membros da sua família também utilizem esta máscara, você estará defendendo a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos e dos seus vizinhos. Segundo informe, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo vão investir, a partir de agora, 300 milhões do fundo municipal...